Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. Olha a informação, vai chegar meia portuguesa especulado no Bahia, visita Fonte Nova. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilha este vídeo. Olha só a informação, o meia André Horta, André Horta do Braga, está em Salvador desde o início dessa semana e vem levantando especulações sobre um possível acerto com Bahia para a sequência da temporada 2023. Com publicações em seu perfil oficial no Instagram, o meio campista de 26 anos tem mostrado que está na capital baiana visitando pontos turísticos. Dentre as imagens publicadas pelo português, chamou a atenção uma visita do atleta à Arena Fonte Nova nessa tarde de quarta-feira, com chuva em pontos da cidade. Portanto, ele está em Salvador, ele publicou imagem do lado externo, mas também um vídeo conhecendo a estrutura interna do estádio que, por sinal, Portugal atuou na Copa do Mundo de 2014. Horta já foi desejado pelo Palmeiras em 2021, a pedido do técnico português Abel Ferreira, mas, na ocasião, seu clube não o liberou por exigir valores considerados altos para a venda. André Horta tem histórico na base do Benfica e sabe-se que Paiva atuou na base do Benfica. André Horta fez a maior parte de sua formação de base nas categorias do Benfica, ficando no sub-13 ao sub-17 entre 2008 até o ano de 2012. Nesse período, Renato Paiva trabalhava no clube. Portanto, o Paiva conhece muito bem este atleta. O meio-campista central iniciou sua carreira profissionalmente pelo Vitória de Guimarães e retornou ao Benfica em 2016, permanecendo por apenas um ano. Passou ainda pelo Los Angeles FC entre 2018 e 2019. Sua melhor fase vem sendo desde que chegou ao Braga em meados de 2019, firmando sua titularidade. Na temporada 2022-2023, foram 50 jogos disputados, sendo 39 como titular, com um gol e seis assistências. André Horta tem contrato com o Braga até junho de 2027. Será que está chegando André Horta no Bahia? O que você acha? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Éca Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.